Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vocês vão conhecer a história de Kevin Jones Eu já trouxe ela aqui no canal, mas hoje vocês vão conhecer ela bem mais atualizada Lembrando que todos vocês estão chegando agora no canal e não é um inscrito, seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like E se você gostaria de ficar dentro dos lançamentos, é só me seguir no meu Instagram Esse que está aparecendo aqui, arroba Emerson Easley Então roda a vinheta e vamos a essa super história Kevin Jones Leite Santos Falcão, filho de Paula Maria dos Santos e de Kelson Falcão Sua mãe que é cabeleleira e o seu pai taxista Kevin nasceu no dia 4 de setembro de 1994, na cidade de Senhor do Bonfim, Bahia A cidade de Senhor do Bonfim é conhecida pelo tradicional São João e também como a capital do forró baiano Embora a cidade seja conhecida como a terra do forró, de lá saiu um dos grandes nomes do Arrocha na atualidade Kevin Jones E Kevin até chegar ao sucesso, teve uma grande trajetória, marcada por dificuldades e superação Kevin começou na música incentivada por sua família, pois alguns de seus tios são músicos e outros São cantores, porém sua grande inspiração na música era a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano Com quem o mesmo já teve a honra de subir aos palcos E Kevin começou na música aos 14 anos de idade em um concurso na escola E muito diferente de começar sendo vocalista, ele começou sua carreira sendo compositor E em uma entrevista, a coluna Leo Dias, Kevin Jones revelou que Para participar do festival de música, eu precisava compor também Não só cantar, então fui obrigado Só que eu fugi do tema A escola pediu algo social que falasse também sobre a natureza E eu fiz a primeira sofrência Lembro até do nome Se chamava Jardim Sem Flor Enfim, conquistei o público na época, mas os jurados não Perdi o concurso porque fugi do tema E como foi bom Kevin fugir do tema Porque hoje nós temos aí um dos grandes cantores de A Rocha Comente aqui embaixo o que vocês acham de Kevin Jones Que eu vou estar analisando o seu comentário E no ano de 2014, em busca de seus sonhos Kevin resolve se mudar para Salvador E a composição que ele tinha feito na escola Fez com que ele se aproximasse de Thierry E ao longo dessa história, vocês vão ver o quanto Thierry Foi importante na carreira de Kevin Jones E chegando em Salvador, Kevin perde alguns contratos com empresários Foi aí que ele começa a passar por algumas dificuldades em sua vida Sem ter condições financeiras dentro da capital Sem ter onde morar Sua família sem condições para lhe sustentar Ele estava totalmente desamparado Kevin sem ter para onde ir Passando por grandes dificuldades em sua vida Falou para Thierry que voltaria para o interior Foi quando Thierry ofereceu pagar o aluguel para ele E eles continuariam compondo junto E Kevin tem várias composições E mais de 30 músicas autorais Entre essas músicas estão Olhares Sinceros com Jorge Matheus Falciane com Samira Show Cuidado com a Falciane Cuidado com a Falciane Falsidade é o seu nome E ela quer roubar seu homem Diarista Taosso Falado e Contatinho Tirirititi Nunca na História Eu só vou apostando com o Taironi Kevin também tem música na voz De Henrique Diego Pissirico Léo Santana Entre outros Ah, e na sua infância Kevin chegou a participar de uma banda de pagode Chamada Napala A qual era formada pelos seus amigos da escola E o sucesso na vida de Kevin veio no ano de 2017 Quando o Kevin foi o primeiro intérprete da música Moça do Espelho A qual a composição é do seu amigo e ex-empresário Thierry Ah, pra vocês que não sabem Thierry já empresariou Kevin Johnny Da mesma forma o Kevin é um menino que eu gosto muito Eu falo que eu fui Depois que ele chegou aqui em Salvador Foi o primeiro empresário dele Depois que ele chegou E fazer parte dessa história do Kevin É muito bacana pra mim Estar cantando com ele hoje também Inclusive a música de sucesso dele É a composição minha também É... Quando seu namorado for eu A canção Moça do Espelho Foi gravada posteriormente por Jonas Esticado, Zenete Cristiano, Harmonia do Samba O próprio Thierry, entre outros E em 2018 Kevin lançou seu CD promocional Intitulado como É o Amor que Fala Onde o álbum dava o nome a sua música de trabalho Que consta com mais de um milhão de visualizações no YouTube O álbum ainda contou com a participação mais que especial de Taironi E no ano de 2019 Kevin lançou seu segundo álbum E conseguiu mais de 2 milhões de reproduções na plataforma digitais Em menos de 2 meses E os destaques vão para as músicas Quando seu namorado for eu Motivos para beber E Baby vira bebo E já em 2020 Fazendo sucesso em boa parte do Nordeste Kevin lança seu primeiro DVD Intitulado como Até o Último Gole O DVD que teve a participação de Priscila Sena, Thierry e Pablo E no dia 13 de março Kevin lançou sua primeira música do DVD Intitulada como Dona Encrenca Com a participação de Nada Mais Nada Menos Que seu grande amigo Thierry A qual já consta com mais de 4 milhões de visualizações no YouTube E em tempos de quarentena Kevin já lançou duas lives de sucesso Uma com Thierry E outra solo E fazendo um breve resumo da vida de Kevin Jones Ele saiu do interior para a cidade grande Para tentar chegar ao sucesso Mas chegando lá como tudo não são flores Ele passou por algumas dificuldades Alguns empresários rompendo o contrato Até que Thierry lhe estendeu as mãos E resolveu lhe pagar um aluguel Para ele continuar com o seu sonho E Kevin hoje se tornou um dos grandes nomes do Arrocha E ele e com Thierry andam lado a lado Isso se chama gratidão Enfim, se você tem um sonho nunca desista Só você é capaz de realizá-lo Bom gente, a história de Kevin Jones vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Se inscreve no nosso canal Ative o sininho de notificações E deixe o seu like E se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos É só me seguir lá no meu Instagram Esse que está aparecendo aqui Arroba Emerson Easley Muito obrigado E até o próximo vídeo